O que importa, de fato, não é se você é conservador ou progressista, mas quem você é substantivamente. E você só pode ser alguma coisa substantivamente perante quem tem substância. Quando Moisés pergunta para Deus, quem é você? E Deus responde, eu sou, eu sou. Ele deu a solução de um enigma terrível. Só existe um eu no mundo, só tem um. Um, um ser que pode dizer a palavra eu com plenitude. Porque nele não há alteridade, não há elementos externos. Agora, em nós, quantos elementos externos tem? Primeiro, você é composto por aquilo que você come e você espelhe todo dia. Isto modifica o seu estado mental, a sua conduta, etc. Em segundo lugar, você tem todas as imagens e símbolos que foram se impregnando na sua mente, vindo da cultura, da educação, do meio ambiente, etc. Tem todas as imagens que as outras pessoas projetam sobre você e que, de certo modo, lhe dão uma imagem reflexa de você mesmo. Tem todos os elementos hereditários que você desconhece completamente. Então, penso assim, eu penso assim, você estudando o Zonde, por exemplo, você vê isto. Há muitos elementos estranhos na sua personalidade, estranhos e totalmente desconhecidos. Por exemplo, se você teve um tataravô assassino, aquela tendência assassina está dentro de você, mas ela é você, você pode chamá-la de eu, você a assume, não. Então, você vê que o nosso eu é mais composto de alteridade do que de outra coisa. Então, toda a imagem que nós temos de nós mesmos é um fluxo de impressões evanescentes. E nós não podemos dizer a palavra eu de pleno direito. Nós só dizemos por delegação. Porque o eu sou nos conferiu, sob certo aspecto, vamos dizer, uma pequena capacidade de ser um eu. O eu, na verdade, seria apenas a consciência plena e clara de si mesma, que assume total responsabilidade por seus atos, estados, pensamentos, sentimentos, intenções, etc, etc, etc. Só nesse momento você é efetivamente um eu. E nesse momento você está à imagem de Deus, dentro da escala pequenininha. Quando você lê, às vezes, os escritos dos santos, eu não os leio muito porque eu não os aguento. Porque a intensidade de autoconsciência dessas pessoas é uma coisa muito dolorosa. Quando você vê São Luís de Monfort, por exemplo, tentando explicar o Rosário e dizendo que ele é um sujeito tão baixo que ele nem merece fazer isso, ele sabe do que ele está falando. Eu não sei, mas ele sabe. Então, ele conhece a sua imagem perante o olhar de Deus. E sabe quanto essa imagem pode ser feia. Não feia em termos do juízo final. No outro mundo, São Luís de Monfort está muito bonito. Mas enquanto estava vivo na Terra, ele carregava toda esta herança maldita do pecado original, das tendências hereditárias, do meio social. Tudo isso nós vivemos no meio disso. E nós somos enormemente feios. Então, enquanto você não está disposto a encarar esta coisa, falar de autoconsciência é perder tempo. Ela não sabe quem você é, se é apenas uma criança delirando, brincando de soldadinho de chumbo, fingindo que você é John Wayne ou qualquer coisa assim. Mas é tudo mentira. Assim como também é mentira as imagens terríveis que você projeta de si mesmo na hora que você está com vergonha. Por exemplo, na hora que você acha que os outros pensam algo de mal de você e você se encolhe de vergonha. Tudo isso, sinceramente, é uma palhaçada. Só existe um eu efetivo, aquele que Deus está enxergando. E ele te mostra pedaços quando você pede. Às vezes esses pedaços são muito feios e às vezes são muito bonitos. Às vezes, quando você não aguenta, você vê... Por exemplo, eu confesso que eu já cheguei a perceber até deficiências neurológicas minhas quando eu pedi... Malformação cerebral mesmo, cheguei a perceber isso. O elemento hereditário, tudo isso é muito feio. daí você não aguenta e daí você pede para Deus, mas mostra que você me ama. E daí ele mostra um outro, uma outra coisa que você pode ser ou que está reservado para você. Então, esse é o único conhecimento que existe. Agora, quando as pessoas falam de exame de consciência, elas pegam um formulário. Claro, o formulário pode ajudar no começo. Fiz isto, fiz aquilo, fiz aquilo outro. Pode ajudar, mas a única coisa que ajuda mesmo é uma total disposição de você saber o que Deus sabe a seu respeito. E Ele sabe tudo. Então, Ele não pode te mostrar tudo, Ele só pode mostrar um pedaço de cada vez. Então, a coisa mais urgente neste país é que haja um certo grupo de pessoas dotadas de capacidade para a autoconsciência. Porque o que essas pessoas fizerem tem substância, e o que tem substância tem efeito. Eu gostaria imensamente de ser uma dessas pessoas e tenho me esforçado para isso. Estou longe de ser isso, mas eu tenho ideia de como é que se faz. Fora disso, é tudo um blá blá blá, tagarelice, tanto faz ser tagarelice comunista, tagarelice conservadora, tagarelice cristã. É tudo a mesma coisa. Agora, a gente passa o tempo e você espera ver alguma ação humana real. substantiva, está certo? E, sinceramente, nos últimos anos eu não tenho visto isso. Eu tenho visto muita pose, muito fingimento, sobretudo baseado na necessidade que as pessoas têm de consertar a sua autoimagem. Então, de projetar uma imagem melhor. E, com isso, o sujeito só acrescenta mais uma mentira à sua já formidável coleção de mentiras. E é justamente por isto que as pessoas se tornam tão vulneráveis àquilo que os outros falam dela. Porque, se eu quero consertar a minha autoimagem perante mim mesmo, então, qualquer contribuição que venha de fora é bem-vinda, por assim dizer. Quer dizer, se falam bem ou mal de mim, começa a se tornar uma coisa muito importante. Então, eu não sou indiferente porque as pessoas falam de mim, evidentemente, mas eu sei que, em geral, elas estão tão, 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 tão longe da verdade que incorrem naquele famoso provérbo árabe se as pessoas te louvam por méritos que você não tem, elas vão acabar te acusando de defeitos que você também não tem. Então, e também tem aquele outro provérbo de que a fama é o conjunto dos equívocos em torno de um nome. Eu confirmo isso diariamente, diariamente. Às vezes, eu cometo algum erro e as pessoas me acusam de outro erro completamente diferente. Então, muitas vezes, ao longo da vida, eu menti e as pessoas tomaram a minha mentira como verdade e me acusaram precisamente disso. Me acusaram de fazer o que eu apenas disse. Isso acontece muitas vezes. Então, não é que você não liga mais para essas coisas, mas você sabe qual é o peso específico que elas têm. Mas, para você saber esse peso específico, algo a respeito de você mesmo, você tem que saber. e você só alcança saber alguma coisa se você chegar a este exame de consciência aprofundado, que vai até a raiz da sua existência. Quando você era pequenininho, quando você lê nas Confissões de Santo Agostinho, por exemplo, ele se lembra dos maus pensamentos que ele tinha no Bercinho. E, um dia, eu me toquei e falei, mas eu preciso fazer uma revisão para saber quando é que eu comecei, porque a gente sempre parte dessa ideia de, ah, quando eu era criança eu era tão inocente. E depois foi a sociedade que me corrompeu. Eu digo, mas quem disse que é assim? Claro, a sociedade te corrompe, sem dúvida, mas você já traz alguma semente em você. Onde está a semente do mal dentro de você? Então, é claro que é um puro idealismo eu imaginar que todos os meus alunos vão desenvolver esse nível de autoconsciência. e também mesmo com alguns dos melhores eu tive algumas decepções horrendas, horrendas, assim, de amor próprio nas bagatelas, de obstinação e poeira de dados, eu vi isso aí. Não vou sair acusando pessoas, porque eu mesmo sou assim, eu confesso que eu sou assim, eu só, a única vantagem que eu tenho em relação a vocês é que eu nasci um pouco antes e tenho um pouco mais de experiência, então eu já não me engano tão majestosamente assim e tento na medida do possível passar alguma tecnologia da sinceridade e a única sinceridade possível é a sinceridade perante Deus, a sinceridade perante seres humanos é apenas simbólica, ela é uma vaga imagem daquilo que nós podemos dizer a Deus e que Deus diz a nós. É evidente quando eles falam em Deus aqui, então, não estamos falando de Deus no mesmo sentido que se pode falar de Deus, por exemplo, na USP, porque Deus, para a mentalidade USPiana, é um objeto de crença. Bom, mas eu não posso fazer tudo isso perante um objeto de crença. Um objeto de crença que eu sabe é algo que só existe quando eu penso nela. Um objeto de crença não pode agir sobre mim. Um objeto de crença não pode, por exemplo, me ensinar aquilo que eu não sei, mas a gente, ao longo do tempo, você pode adquirir uma certa prática de você permitir que Deus mude você de alguma maneira. E na hora que você permitir isso, começa a acontecer, você entende, olha, um objeto de crença, uma pinóia, essa pessoa pessoa que sabe as coisas, que age, que tem meios de ação que nós não conseguimos nem mesmo imaginar. Então, sem um pouco dessa experiência, qualquer ideia religiosa que você tenha, crença ou descrença, não significa absolutamente nada. Isso quer dizer que a fé, entre aspas, de muitas pessoas e a descrença de outros realmente não pesa e não significa nada. disso isso, então, só para lembrar a vocês que mesmo uma vida de estudos muito dedicada, muito certa, pode não ser nada se não tiver por trás dela uma substância humana verdadeira. E lembrar aquilo que dizia Goethe, que o talento se adestra na solidão, no estudo solitário, etc, etc, mas o caráter se adestra na agitação do mundo, quer dizer, no meio das tentações dos pecados, das ofensas recebidas, etc, aí que você vai tentar ser alguma coisa. Então, eu não sou um grande especialista nisso, e a minha prática também é reduzida, mas quando eu vejo as pessoas se escondendo como ratos, não acabam de fazer alguma, imediatamente já tem todo um sistema de desculpas e de autodefesa que não serve para nada, só serve para torná-la mais culpada ainda, para complicar mais o negócio. Isso é uma coisa deplorável, e seria ótimo que pelo menos uma parte dos nossos alunos aprendessem isso aí. é uma coisa que eu tenho que eu tenho